E agora, a eleição municipal mostrou uma lógica própria. Apesar do ex-presidente Jair Bolsonaro e do presidente Lula terem apadrinhado candidaturas e tentado influenciar o eleitor, a transferência de votos não foi automática nesse primeiro turno. Guilherme Boulos, do PSOL, contou com Lula desde a pré-campanha. Foi o presidente da República quem impôs ao PT a decisão de deixar o partido de fora da eleição na maior cidade do país. Foi a primeira vez que o PT não foi cabeça de chapa de uma disputa municipal em São Paulo. Isso nunca aconteceu desde a redemocratização. Foi Lula também quem convenceu a ex-prefeita de São Paulo, Marta Suplicy, a voltar para o Partido dos Trabalhadores para ser vice do candidato do PSOL. Mas o próprio presidente disse no final de agosto que não poderia participar de outras campanhas pelo país. por causa de compromissos oficiais. Se eu tiver que fazer um comício, eu tenho que ter uma agenda de trabalho o dia inteiro e tentar fazer um comício à noite ou de sábado e domingo. Mas a minha participação não será tão participativa porque eu tenho muita coisa para fazer e esse é um ano complicado. Neste primeiro turno, Lula participou de apenas dois comícios com Boulos no mesmo dia. fez uma live quatro dias antes do domingo de eleição e o presidente voltou a São Paulo só na véspera do voto para uma caminhada na Avenida Paulista ao lado do candidato. O Boulos não é um cara que vai construir uma biografia. Ele já tem uma biografia e é essa biografia que vai fazer ele ser prefeito de São Paulo. Do outro lado da disputa, Jair Bolsonaro indicou o vice na chapa à reeleição de Ricardo Nunes. O nome do coronel Melo, do PL, ex-comandante da rota e ex-diretor da CEA GESP, a Companhia de Entrepostos e Armazém Gerais de São Paulo, foi uma imposição do ex-presidente. Por isso, desde o início da campanha para o primeiro turno, a presença de Bolsonaro em agendas do atual prefeito era esperada. Mas isso não aconteceu. Bolsonaro chegou a flertar com a campanha de Pablo Marçal, mas foi convencido a ficar do lado do candidato do MDB. Durante a campanha, a participação do ex-presidente se resumiu apenas às chamadas de vídeo com Ricardo Nunes. Torço por você, tenho certeza que haverá segundo turno e sermos vitorados segundo turno. O governador Tarcísio de Freitas fez um apelo para o ex-presidente participar presencialmente de alguns eventos na capital. Mas Bolsonaro preferiu ir às cidades do interior e passar os últimos dias do primeiro turno no Rio de Janeiro. Apesar de não vir à capital, na última sexta-feira, Bolsonaro pediu votos para Ricardo Nunes durante uma live. Mas qual seria a importância desse apoio, desse empurrão que poderia vir de Lula ou Bolsonaro? Quem estuda a política explica que apesar da tentativa de nacionalizar a disputa, na hora do voto o eleitor leva em consideração muito mais o que ocorre na porta de casa, no próprio bairro, sem falar que com acesso às redes sociais, o impacto desses apoios tende a ser menor. Onde as pessoas vivem, onde as pessoas moram, onde as pessoas sofrem? Nos municípios. Então as questões dos municípios acabam tendo maior importância, às vezes, até do que as questões nacionais. Vamos pegar a questão da mobilidade urbana, numa cidade como São Paulo. É um problema seríssimo. Agora, o que um presidente da república ou um ex-presidente da república tem a dizer a respeito disso? Quem tem a dizer a respeito disso é o prefeito e aqueles que disputam o lugar do prefeito. Para o cientista político, que estuda há mais de 20 anos as eleições no país, apoiar um candidato a prefeito vitorioso não é garantia de sucesso nas próximas disputas, seja para governador ou presidente. Na política e na economia, as coisas são muito dinâmicas. É claro que os caciques políticos precisam demonstrar a expectativa de poder. Então, veja, o sujeito vai dizer assim, fizemos tantas prefeituras, somos o favorito para a eleição daqui a dois anos. Se a conjuntura estiver completamente diferente daqui a dois anos, nada garante que essa agenda de hoje, ela sirva para alguma coisa daqui a dois anos. Pelo quarto ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News. Notícias que você pode confiar. SBT News. Notícias que você avarta. Obrigado.